Recentemente também foi encontrado no loteamento de Equitibá alguns materiais hospitalares, como kit de alimentação, estojos para injeção, enfim, um material que seria de uso hospitalar e que de acordo com as informações seria da Secretaria Municipal de Saúde. A gente vai conversar com o prefeito para saber sobre essa questão. O secretário de meio ambiente já gravou com a gente, agora o prefeito vai explicar o que aconteceu realmente. Prefeito, uma situação que chegou até a gente através de uma denúncia, nós fomos lá conferir, realmente eram materiais hospitalares que a data de vencimento ainda era bem longa. Então, Amaro, o que acontece? O nosso lixo hospitalar, ele é feito um contrato, a empresa Preserva é que ganhou, esse serviço aqui ganhou essa licitação e ela que faz todo o recolhimento do nosso lixo hospitalar. Na verdade, não era nem para nós estar falando sobre lixo hospitalar, porque é só vir aqui, pegar o nosso contrato e ver que o contrato está em dias, seguir a empresa e ver que a empresa está recolhendo regularmente o nosso lixo hospitalar. Agora, o que é que levou aquele lixo hospitalar para lá? Não sabemos, não sabemos o que aconteceu. Agora, da nossa turma, do nosso povo não foi. Pode ter certeza que não foi, Secretaria de Saúde. Eu tenho certeza que não foi servidor e certeza absoluta disso. Estamos fazendo uma investigação para tentar descobrir de onde veio aquele lixo, de que forma que aquele lixo foi para ali. A única coisa que eu sei dizer, e vou explicar aqui para a população, é que eu determinei que a nossa equipe fosse lá, recolhesse e desse um final correto para aquele lixo. Estava jogado no local errado, recolhido de forma errada e esse não é o nosso papel. Nosso papel é fazer a coisa certa e para isso nós licitamos, contratamos uma empresa que está com seu contrato em dias, pagamento correto para poder fazer de forma correta a coleta hospitalar.